Música de Abertura 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 Nem sei se compensa mais pegar mais baú, hein, galera Dificilmente vai vir Nossa, cachorro piruleta aí do vizinho Colt mais 6 Frank mais 7 Nem sei se vai compensar abrir mais baú, hein, mano Que dificilmente vai vir com outro Brawler novo Pelo menos a gente ganha um personagem épico já, né Três sete moedas Pouco mais oito Boon mais dez Mas eu tenho que abrir que eu tô com muito baú aqui Eu preciso de um pouco de ouro também, mano Doze moedas Shell mais cinco Boon mais oito O que a gente farma um pouquinho Quinze moedas Boon mais quatro Parley mais seis As três megas da caixa, galera Vamos ver Oitenta moedas Boon mais onze Frank mais trinta e oito Aí deu GG, mano Frank vai dar pra fazer até upgrade Dois ingressos grátis Aí deu bom, hein, galera Noventa e três moedas Eu primo mais onze Brock mais quinze Nita mais trinta, mano Caraca Último baú, hein, galera Deixa o likezinho aí, galera Se inscreve no canal, hein Tamo junto aí, galera Deixa seu likezinho aí, mano Que é sucesso Pouco mais doze Frank mais catorze Shelly mais vinte Vai vir gemas, eu acho Ingressos É, galera Qual pensou que pelo menos A gente ganhou o Frank, né A gente ganhou o Frank A gente já vai fazer logo o upgrade nele Para logo o level dois E agora o level três, mano Caraca, deixa eu ver o Frank Frank das cavernas É, galera Compensou até, hein, mano Um baúzinho veinho A gente ganhou um personagem épico Falta muito personagem ainda, hein, galera Isso é louco Pelo menos é um personagem épico, né Eu pensei que a gente ou ia ganhar um ricochete Olha esse Derville aqui Derville Um dos dois, né Mais um personagem épico Eu queria a Piper, na verdade, né Mas, né Sonhar é de graça, né A gente se contenta com o Frank Stain mesmo Então é isso, hein, galera Valeu e Falou